Muitíssimo bem-vindos a mais uma Cartigo. Hoje é dia da gente falar dos grandes SUVs que foram lançados nas últimas semanas, pra não dizer último mês, certo Will? Então, mas a gente não vai falar da Lion Sound antes? Ah, ela ia falar do patrocinador oficial das nossas Cartigos, aqui embaixo. Tudo que você precisa pra melhorar sua vida cotidiana com seu carro, uma central de multimídia, isso o filme PPF, câmera de resensor de estacionamento, tudo isso e mais um pouco, é com nossos amigos da Lion Sound. Mas vamos ao que interessa, você que tá chegando no canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho, deixa um like, pequeno favor que a gente pede pra vocês, mas que ele fica muito pra nós. Bentley Bentayga, o carro que redefiniu o conceito de SUV luxuoso em 2015, certo? O que nós temos pra falar sobre ela agora, Will? Sim, então, tem muita gente que gosta, tem uns que odeiam, porque o Bentayga, ele meio que tirou o Monsene de linha, tirou o Super Sedans de linha. Então a gente tem uma atualização facelift aí, a questão do W12, que eu tinha comentado na cartiga anterior, não é uma certeza nesse carro, a Bentley já confirmou, também já negou, mas falam que tem aquele público ainda, mas também se tiver o W12 não vai ter atualização, vai ser os 600 cavalos lá, infelizmente não vai ter tecnologia nenhuma. E é isso, cara, é um facelift só, não é nova geração, é só pra dar aquele giro na montadora pra você trocar o teu Bentayga, né, ou adquirir um novo, né? É, a realidade, cara, é que a leitura, o conjunto óptico traseiro ficou razoavelmente diferenciado, seguindo as linhas do Continental, que a gente viu aí recentemente. Logo de cara, a primeira versão vai ser uma plug-in hybrid com motor 4.0 V8, sabe qual que é o 4.0 V8, né, Will? motor padronizado pra todo mundo, só que com auxílio híbrido, né, plug-in hybrid, no conjunto dobra 550 cavalos pra 78 quilos de torque, as pessoas falam que eu não deveria falar mais para, então é 550 cavalos e 78 quilos de torque. Cara, é surpreendente, porque é bastante até, né, pra uma versão de entrada, né, pensando que possivelmente nós veremos, talvez, mesmo o W12, viu? Agora vamos ver se procede ou não procede. Na Inglaterra, a gente vai lá pra uma montadora que eu quase não gosto, minha querida Porsche, lançando a sua versão mais focada quando o assunto é tocada na plataforma da Cayenne. Estamos falando do Cayenne GTS, produto que se situa entre o Cayenne S e o Cayenne Turbo. Mas a grande novidade pra GTS é que agora ela também utiliza o motor 4.0 V8 biturbo, só que na configuração GTS com 460 cavalos e 63 quilos de torque. Novamente, dadas as diferenças de potência e conhecendo as suas montadoras, a turbina deve ser menor do que aquela que a gente vê na Cayenne Turbo propriamente. Mas o objetivo é sempre você ter um carro mais focado, um carro com uma dirigibilidade mais afiada, ainda que se sacrifique um pouco o conforto, o barulho, né? Quem já teve Cayenne GTS sabe do que eu estou falando. Então, assim, em configuração standard, com a suspensão de mola, mola, não estou falando de air suspension, o carro já é dois centímetros mais baixo que uma Cayenne configurada com uma suspensão convencional. Aí você tem o opcional da suspensão de, ah, Porsche Adaptive Air Suspension, que aí você também passa a ter mais maleabilidade, possivelmente um carro que vai oscilar mais com uma proposta confortável, até esportividade, né? Outros opcionais, eixo traseiro exterçante e o Dynamic Chassis Control. O que é de série no Cayenne GTS? O famoso Torque Vectoring, aquilo que vai calibrar qual roda está precisando de mais tração numa saída de curva e vai fazer o carro ter um comportamento dinâmico bem neutro, tá? Por dentro, aquela velha história, muita alcantara, muitos apliques mais escurecidos, o carro tem um visual mais agressivo do que os outros produtos, até mesmo, eu diria, do que a própria Cayenne Turbo, né? 0 a 100 km por hora, 4,5 segundos, máxima de 270 km por hora, como toda a Cayenne, a caixa de câmbio é a Tiptronic de oito marchas, tá? Então, outra opcional, pela primeira vez, o sistema de escape esportivo para o Cayenne GTS. Algo a declarar, Mr. William? É, então, vai ter na versão tanto cupê quanto na normal, né? Até eu vi recentemente, eu não tinha visto, eu vi uma rodando, uma Cayenne Turbo S, assim, cupê. É que eu não gosto muito da versão cupê, assim, você paga muito para ter menos, né? Acho que eu prefiro a versão completa que eu falo. A grande questão, até a gente viu que o tamanho da porta-malas da Cayenne Cupê, e não é brincadeira, pode ir atrás, mas é exatamente metade, é metade, você está pagando mais para ter metade do porta-malas. Mas, pessoal, é questionável a questão do design, o pessoal fala que é mais bonito, bom, vai depender de cada um. E a questão do freio de, então, de série é o freio de aço, e o intermediário vai ser o PSCDC lá, que é o Tung-Sendport Surface Coated Braking, né? E o mais top, que é o freio de cerâmica. Agora, o freio de cerâmica não iria, talvez, o Tung-Sendor, porque ele está bem no meio do caminho aí, o pessoal fala que é mais durável, não sei, precisa ver como é que está, se o pessoal, Cornel, você conhece alguém que está andando nessa Cayenne, o freio de Tung-Sendor, a Cayenne Turbo, que vem de série, né? O pessoal está comentando alguma coisa, já soubeu alguma coisa negativa, não? Muito cedo, né, cara? Ainda está muito cedo, a traça do carro é muito novo, né? Então, cara, interessante, sempre é uma versão que vende muito bem, a GTS, sempre é um sucesso, sempre ela acaba micando muito as vendas de Cayenne S. Obviamente, o Brasil está vendo uma situação meio, né, a híbrida está vendendo muito bem pela facilidade, pelo preço, eu não vejo isso mudando tão cedo, eu não vejo que vai ter aquele impacto que existiu nas últimas gerações, que quando chegava o GTS, dava uma micada na S, né? Mas é isso, lá fora, meu, a Cayenne Cupela é 4 mil euros mais caro do que a Cayenne convencional, né? Aqui no Brasil a diferença é um pouquinho maior. E bom, de lá a gente vai para Ingalls Dart, para falarmos de, finalmente, o e-tron, o SUV elétrico da montadora, né? Ele é o quê? Equivalente a um Q7, né, em termos de tamanho, ou até mesmo um Q8, né, o e-tron? É, mais ou menos, é mais ou menos, porque aí a gente tem o que é Q7, que a gente já falou já da Q5, é que ele divide plataforma, né, e tem algumas plataformas que são esticadas, eu até estava olhando aqui, a questão desse carro, ele é 2.7 centímetros mais largo que na versão S, oferecido tanto na Coupé, quanto na versão normal, né? Cara, é um dos únicos SUVs, assim, Coupés, que eu acho bonito, por que pareça, eu prefiro a versão normal ainda, né? E uma coisa curiosa, suspensão a ar, tem uma coisa bacana nesse carro, a Porsche, acho que ela usa isso também, é o tal do Torque Vector, só que o Torque Vector, ele é interessante, o comportamento dele em curva, em carro elétrico, se eu não me engano, o Taycan tem isso, quando você está fazendo uma curva, as rodas de dentro, ela joga o Torque Vector em negativo, para o carro entrar, como ele é muito mais pesado, então, ele, como é que eu posso dizer, ele tenta enterrar mais o carro, tipo, jogar uma âncora numa curva, nas rodas internas, assim, é interessante ver o sistema funcionando, eu queria ver isso na prática, no track dele, deve ser bizarro, o carro totalmente silencioso, né, fazendo uma curva, né? É, então, mas pela primeira vez, né, a Audi metendo uma versão esportiva num produto completamente elétrico, sinal dos novos tempos, né? E, bom, a diferença do e-tron S para o e-tron normal é a existência de três motores elétricos, dois atuando sob o eixo traseiro e um no eixo dianteiro, né? Bom, o carro é capaz de dar um boost de performance por até oito segundos, né? É engraçado como eles estão utilizando, né, não é só a Audi, mas outras montadoras também estão flertando com essa brincadeira de utilizar os power boosts, né? De repente, por alguns segundos, você tem um extra de potência, que, infelizmente, não é sustentável a longo prazo, mas o e-tron S, por oito segundos, ele é capaz de entregar até 496 HPs para 98 kg de torque. Resultado, 0 a 104,5 segundos, máxima de 210 km horários, né? Promete uma autonomia de até 360 km. Quando o montador declarar essa autonomia, a gente sabe que na vida real pode tirar uns 80, 70 km, né? Em condições normais, o carro, ele opera apenas com os motores traseiros, e quando precisa, ele aciona o dianteiro, que deve ter totalmente a ver com a história do boost, né? De oito segundos. Acho que é isso aí sobre o e-tron S. E já que estamos falando de SUVs da Audi, a Audi também anunciando as versões intermediárias apimentadas dos seus SUVs maiores. Temos o Q7, familiar, e o Q8, que é o sábio, certo? Então, agora, essa versão S, né? Você passa a ter o mesmo motor 4.0 V8 biturbo, que a gente já conhece. Acho que está mudando só o tamanho de rotor e de turbina nessa brincadeira toda. Só que, nessas configurações, 507 cv para 78 kg de torque, tração 4, câmbio Tiptronic de 8 marchas, 0 a 100 entregues em 4,1 segundos, e máxima de 250 km por hora. Cara, está muito complicado decidir o que comprar. Lembra que eu conversava com você, até uns anos atrás? Ou até ano passado, acho que foi que eu falava, cara, que o futuro da indústria automobilística é meio esquisito, né? Porque acho que as pessoas não vão mais optar por... Assim, nossa, antigamente tinha muita diferença de personalidade dos motores, das montadoras, tal. E hoje é tudo a mesma cilindrada, a mesma capacidade cúbica, a mesma quantidade de cilindros, entendeu? E acho que hoje, quando a gente fala de Lamborghini, Audi, Volkswagen, Porsche, tudo igual. Você pode ver que é tudo a mesma coisa. Eu duvido que existam diferenças relevantes. Eles vão trabalhar sistema de escape, trabalhar uma outra calibragem de suspensão, mas no final do dia, você está comprando o mesmo carro, escolhendo só a roupa diferente, né? Não é estranho você pensar num SUV, por exemplo, porque, lembra na versão Q3? Você tem a Q3, e aí você já pula para RS Q3. Aí na Q5, você não tinha RS Q5, você tinha SQ5. Agora, pela primeira vez na Q8, você tem a Q8, você tem a SQ8 e você tem a RS Q8. Então, isso para mim já é um sintoma, já, em que talvez, tá? Isso é um chute, que o A8 também não vai durar muito tempo. Então, eles já estão testando essas versões intermediárias nos SUVs, porque os super sedãs, enfim, estão acabando assim, sabe? Sim, eu acho. Mas, cara, é uma constatação breve, mas assim, sempre vai pensar, né? Por que você compraria um A8 e não compraria um Q8, se os dois carros conseguirem ofertar o mesmo pacote de opcionais, acabamento, ducho, refino? Me diz, em que medida que você perde comprando o Q8 ao invés do A8? Não tem o que perder, na verdade. Se o carro mantiver o conforto, os opcionais, os acessórios, você ganha praticidade, entendeu? Principalmente assim, no primeiro mundo é uma realidade, mas aqui no Brasil, por exemplo, cara, você bate lá no showroom um Q8 e você vai para o seu sítio. Você pode usar no dia a dia, você não se for com lombada, com valeta, tem menos estresse com buraco. Cara, a gente é entusiasta, a gente gosta de automóvel. Eu acho assim, na categoria esportividade, eu ainda acho que, por exemplo, RS6, E63, são carros mais legais do que as versões SAVs ou SUVs equipados com os mesmos motores. Mas quando a proposta cai para o luxo mesmo, por que você vai comprar o sedã ao invés do SUV? Se o pacote é igual, se o luxo é igual, se o conforto é igual? Será que vai funcionar para as peruas isso? Eu acho, eu acho, entendeu? Mas bom, constatações à parte, se você chegou no canal agora, se inscreva-se, ativa a notificação no assinamento, se gostou do vídeo, deixa um like. Como de praxe, a cartiga é um oferecimento dos nossos amigos da... Lion Sound. E bom, se você chegou até esse momento aqui no vídeo, nesta tela final, vocês podem ver as duas últimas cartigas que nós fizemos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.